Galera, eu já estou trazendo o Beside, vamos dar uma conferida. É um jogo onde tu tem que fazer uma máquina mortífera, basicamente, e matar todo mundo, cara. Simples assim. Vamos começar da zona 1, então, e ver o que a gente consegue fazer. Aqui a gente tem como construir a máquina louca e... O nosso objetivo é destruir a casa, cara. Só isso, bem simples. Vamos construir, então. Ok, essa é a minha primeira criação e eu chamo ela de O Membro. Esse é o nome. Dessa minha criação aqui, linda, maravilhosa. Não tão linda, não tão maravilhosa, porque ela tem um formato. Enfim, vamos dar play. E como é que eu ando pra frente? Ah, acho que eu esqueci de... Por que eu não quero andar? Nossa, agora está animal, hein? Caraca, agora está animal. Vamos lá. Tem no chão. Vai. Ué, por que não está indo? Meu Deus, esse negócio ficou bonito, hein? Esse negócio ficou bonito, agora ele vai andar. Certeza. Anda. É, por que não quer andar? Uou. Tá, isso ficou muito bizarro. Vamos lá. Agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai, cara. Agora o membro vai funcionar. Aí. Olha o membro funcionando. Olha o membro funcionando. Consegui, brother. Mata as ovelhas, mata as ovelhas. Mata as ovelhas. Ih, calma, calma. Ih, é difícil fazer a volta. Mata as ovelhas. Matei as ovelhas, porra. Mandei mesmo, caramba. Estruí aquilo ali. Agora ele está mais alto, velho. Agora ele está mais alto, mas... Está com formato tanto quanto estranho esse negócio. Ah, moleque. Agora eu consigo fazer a volta, olha só. Beleza. Problema número um resolvido. Agora tem que resolver todos os outros. Ai. Meu Deus. Consegui. Mas é assim mesmo. Está ótimo. O membro mais uma vez consegue. Eu quero matar aquelas galinhas agora, cara. Vai, membro. Mata as galinhas. Isso, vai. Vai. Yeah. Foi o mais sem querer possível, mas está ótimo. Cara, isso aqui é muito fácil, na real. Ai. O membro está evoluindo, cara. O membro está ficando cada vez maior. Eita. Tem um negócio torto. Beleza. Ok, essa máquina aqui eu chamo ela de punk. O punk. Esse é o nome dessa máquina aqui. O punk. Caralho. Olha que animal. Putz, isso aqui está muito animal, cara. Isso aqui está... Nossa, que animal. Vou matar essas ovelhas tudo. Ah, que foda, cara. Queimem, ovelhas. Queimem. Oh. Eu não vi isso. Está funcionando ainda. Não. Que desastre. Não. Nossa, aquela ovelha morreu muito feia. Coitada. Eu não posso bater na bomba. Eu tenho que chegar só do outro lado. Não é só isso, né? Então, por que eu fiz um negócio tipo gigante para cacete, né, cara? Eu sou meio retardado também. Ai. Ai. Deu errado de novo. Tá. Para essa aqui eu vou ter que remover isso aqui. Só por enquanto. Só por enquanto. Só para poder passar por aqui. Ai, que merda. Eu bati ali de novo, brother. Ai. Opa. Pequeno erro de execução aí. Calma aí. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Isso. Isso. Tô indo. Tô indo. Agora dá ré. Agora vai de ré. Isso. Agora vai de frente. Ai. Coitada da ovelha. Nossa. Vamos lá. Ui. Aqui com calma. Tá. Bastante calma. Com fogo. Ai. O fogo é uma má ideia. O fogo é uma má ideia. Vou passar então. Com licença, ovelha. Caralho. Aquela ovelha está embaixo da parada. Merda. Vai. Vai. Vou chegar assim mesmo. Vou chegar assim mesmo. Tô vivo ainda, cara. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Ok. Nossa, cara. Nossa. Isso aqui. Isso aqui é a morte pura, cara. Ai. Eu consigo virar certinho. Ah, que delícia isso aqui vai ser. Que delícia que vai ser isso aqui. Ai. Isso. Isso. Vamos lá. É um tanto quanto necessário a parada que vai na frente. Mas eu vou conseguir agora. Agora eu vou conseguir, cara. Agora eu vou conseguir, cara. Vai. Calma, calma. Tenho que fazer a volta com calma. Ai, não. Ui. Ui. Quase que eu bati. Com licença, ovelhas. Com licença, ovelhas. Ovelha? Tu tá empurrando o meu carro, ovelha? Ai, merda. Deu ruim. Hum. Por que as ovelhas são vindo pra cima de mim, velho? Sai atrás de mim. Por que que tão todas me seguindo? Tão me atrapalhando pra caralho, filha da puta. Sai, ovelha. Isso. Isso. Ai, vai. Não. Não pega fogo. Não. Aí. Já abri caminho ali. Já abri caminho ali. Já era pra essa ovelha, filha da puta, que fica me atrapalhando pra cacete. Agora vai. 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 Porra. Consegui. Só levei 39 minutos. Agora a parada mudou, velho. Agora, ó. Tem arqueiros. Eita, que desgraça. Eu tenho que destruir aquelas casas lá longe, velho. Como é que eu vou fazer isso? Vai ter que ser um tanque, velho. Nossa, isso aqui vai ser um tanque. Meu Deus. Isso aqui tá absurdo. Tá travando meu jogo todo. Bom, o Heavy não deu muito certo, galera. Vai. 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 Boa. Foi bem. Ih. Oh, 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 oh. Não, não atirei ainda. Peguei um cara. O cara se voando. Caiu lá. Oh, fogo. Isso. Isso. Opa. O canhão não é uma boa ideia. O canhão não é uma boa ideia. Ah, bem melhor. Bem melhor. É agora. É agora o fogo. O fogo. O fogo. E destrói a parada. Não. Volta. Volta. Apertar o O. Apertar o Y já. Passa queimando. Puts. Voando. Voando. Liga a parada. Liga a parada. Isso. Passou tocando fogo. Passou tocando fogo. É agora. Opa. Perdi um pouquinho de direção. Opa. É. Como é que eu volto? Como é que eu volto? Como é que eu volto? Tá voltando. Tá voltando. Tá voltando. Eita. Capotou. Voando. Aperta a Y. Eita. Deu um pouco errado. Mas vai dar certo. Aí eu perdi uma asa. Fudeu. Agora vai. Tô sentindo. Agora vai. Eita. Tá indo pra trás, mano. Tá indo pra trás por quê? Não. Aí. Foi. Foi. Y. Aperta a Y. Isso. Vai. 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 Pra frente. Pra frente. Vai. Destrói. Boa. Boa. Só falta destruir. Ah. Agora vai. Uma máquina bem simples. Olha só. Esse tempo todo eu tentando fazer um negócio super complexo e no final das contas era só fazer algo bem simples e usar a cabeça, né, cara? Então aqui, ó. Dou play. Atira o canhão. Errei. Dou play. Aí. Beleza. Isso. Coisa linda. Todo mundo morreu. Agora eu dou a volta por aqui bem calmamente. Bem calmamente. Ah. Que foda, meu amigo. Que foda. Olha. Ih. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Bum. Explodiu. Uh. Fechou. Todo mundo morreu. Por favor, nenhum corpo no caminho. Opa. Tem que dar uma rézinha pra dar uma manobrada aqui. Beleza. Coisa linda. Coisa linda. Vai. Tá indo. Tá indo. Tamo chegando lá. Tamo chegando. Ih. Quebrou um. Não. Mas não dá nada. Não dá nada. Ainda tem um monte aqui. Não dá nada. Não dá nada. Calma aí. Agora eu chego aqui. Fogo. Isso. Ih. Pegou fogo em tudo. Não. Não. Tá pegando fogo lá. Tá pegando fogo lá. Vai. Vai. Por favor. Por favor. Eu não quero mais ficar 200 anos aqui, cara. Queima. Queima. Ele vai queimar e daí eu vou ganhar. Quer ver? Aí. Pô. Finalmente. Ah. Até me engasguei. Tchau. Tchau. Tchau.